Polícia Militar, qual a sua emergência? Alô, o senhor consegue fazer um frete pra mim? E a Polícia Militar, senhora? Sim, eu sei. Nós não fizemos frete, senhora, que é a Polícia Militar. Eu sei, senhora. Eu preciso urgente de um frete. É violência doméstica? Sim. A Polícia Militar compartilhou um áudio de uma mulher que simulou estar pedindo um frete pra denunciar aos policiais que estava sendo vítima de violência doméstica. O caso aconteceu em Indaial, no estado de Santa Catarina. É violência doméstica? Isso que cidade quer? É, um pau-au. Quando é que fica o valor? Aguarda um pouquinho, tá? Já vou mandar uma viatura e falar contigo, tá? O que? Tá aí no local? Sim. Tá, beleza. Aguarda aí, tá? É pouca coisa, tá, senhora? É só uma caixa do fogão. Tá ok. Aguarda, tenta ficar tranquila aí que a gente já tá mandando, tá? Tá bom. Muito obrigada. De nada. Eu vou mandar uma varinha só com você, pra você. Tá ok. De nada. De nada. De nada. Dê um like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau. Polícia militar, qual a sua emergência? Alô, o senhor consegue fazer um frete pra mim? E a polícia militar, senhora? Eu sei. Nós não fizemos frete, senhora. Aqui é a polícia militar. Eu sei, senhora. Eu preciso urgente de um frete. É violência doméstica? Sim. Eu sei que você está aqui. Eu sei. Ué, ué, ué! Ué, ué, ué!